Todo e qualquer móvel em bom estado de conservação é bem-vindo. O Barracão Solidário depende das doações e neste momento o estoque está bem baixo. A secretária de Assistência Social de Pato Branco, Márcia Vendrúsculo Corti, explica. Esse programa existe porque a população é solidária com o próximo e sempre colabora. Nós temos um programa, um projeto que já vem há tempo implantado no nosso município de Pato Branco, que é o projeto Barracão Solidário. Onde a gente recebe doações de móveis usados em bom estado, que as pessoas queiram nos doar, para nós estarmos atendendo as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social do nosso município. Nós temos uma fila hoje de espera no nosso município, a procura é muito grande e nós temos poucos móveis hoje lá no Barracão. Então, a gente pede à população, a gente sabe que a população de Pato Branco é voltada muito com relação a esse lado social. Então, a gente pede às pessoas que queiram nos doar. Móveis, os mais diversos. Colchão, camas, guarda-roupa, tudo o que for de utensílios domésticos, de móveis para casa, será muito bem aceito. A procura muito grande é de geladeira, pias, camas, sofá, né? Quem quiser doar televisor, o que vocês tiverem em casa, que vocês acham que não é mais útil para vocês e queiram nos doar, nós aceitamos de coração, porque sempre tem alguém precisando. Márcia informou ainda, em cinco meses foram atendidas 200 famílias aproximadamente. Há exemplo de uma nesta semana que veio de outro país. Nós temos bastante venezuelanos hoje que estão no nosso município e eles vêm praticamente com a roupa do corpo, né? Então, eles precisam de tudo. Inclusive, essa semana eu estou atendendo uma família de oito pessoas venezuelanos que eles não têm praticamente nada. O que nós temos dentro da secretaria, a gente arruma, foi arrumado para eles, né? Mas tem muitas coisas que nós não conseguimos atender, porque nós não temos dentro do barracão solidário esse tipo de móveis para doar para eles. Os donativos são recolhidos pela equipe. Basta fazer o contato com a secretaria. Aqui a gente vai estar agendando a busca desses móveis. Nós temos um caminhão hoje que faz esse trabalho. Então, a pessoa vai até a casa, avalia, porque tem muitas coisas que algumas pessoas ligam para a gente e que você vai, às vezes, não tem condições de uso. Então, assim, o Helder, a pessoa que é responsável por essa pasta dentro da secretaria, ele vai e faz essa avaliação. Geralmente, todos são que dá para ser usados, né? E, assim, eu peço de coração, porque a gente tem aonde morar, a gente tem aonde dormir. Então, dia a dia, eu vou nos bairros e eu sei da dificuldade de muitas pessoas e esse projeto, ele vem para atender esse tipo de pessoa no nosso município.